Tá certo! Ai, caçulo, ó! Nós estamos de volta com o banquete que você pediu aos deuses. Aliás, se Baco estivesse também na redondeza, certamente aproveitaria para dar uma passadinha por aqui. Porque hoje tem boa comida, bom vinho e, claro, uma maravilhosa companhia para o jantar. E o nosso chefe convidado começou muito cedo a cozinhar. Ele é neto de italianos, mas acabou recebendo influências espanholas. Isso da própria família. E a sua especialidade é a paella. Se você falar paella, eu nunca mais falo com você. Não existe paella! Tem dois países no mundo que não falam espanhol. Falam portenho, que é argentino e uruguai. Lá não tem estrela, é estreja. Não tem calhe, é caje. E não tem paella, é paella. Só lá, no mundo, é paella. Então é por isso que nós vamos passar muito bem. Estou recebendo o chefe Fábio Benedetti. Por que Benedetti é coisa espanhola? Porque você é italiano, né? Sou neto de italianos, tudo bem. Obrigado, querido, por ter vindo. Obrigado a vocês. Isso é um prato que eu amo. Ah, paella é sensacional, né? Não tem culpa de ter casado com uma espanhola. Espanhola não. Catalã. Ai, Deus meu. Bom, você se especializou no prato que é, na verdade, o mais tradicional da Espanha. Seguramente é. Agora, por que a paella ficou mundialmente conhecida? Bom, acredito que porque ela é o prato que representa a Espanha, né? Hoje, o prato principal que você encara como característico do país é a paella. Então, se você lembra da Espanha e lembra de um prato principal, você lembra da paella. Da paella, claro. Eu acho que pelo sabor, é óbvio, e também pelo fato de ela ser um prato social, né? Você não faz paella para duas pessoas, é muito difícil. Você faz paellas grandes. Então, é um evento, né? Sempre que você vai fazer uma paella, acaba se tornando um evento. Então, o pessoal come em volta da paella, você reúne os amigos. Então, eu acho que o mais gostoso da paella, além do processo de fazê-la, é você estar junto com todo mundo na hora de comer. Agora, essa paella que você vai fazer, que é a paella negra, não é muito simples de ser feita. Tem que usar a lula em sutinta, como eles falam aqui, a nero de sépia. Então, eu quero que você explique para a gente como é que você faz. Quais são os ingredientes que você colocou aí? Então, a paella, assim, tanto a negra quanto a valenciana, não existe uma receita fixa, não existe uma regra de você colocar os ingredientes. Então, assim, a paella negra, como característica, ela não leva carnes como leva a valenciana, ela leva mais peixe e frutos do mar. Então, na nossa paella negra, o que a gente leva? A gente leva peixe, então a gente usa um meca, a gente usa bastante frutos do mar, então a gente usa lula, camarão, mexilhão, lagostim e usa os legumes, os vegetais, que são tomate, vagem, cebola e pimentão. Então, o processo é como se fosse o preparo da paella mesmo, você começa refogando aquelas carnes ou peixe que vai mais tempo e no final você adiciona o caldo para cozinhar o arroz. Então, só que ao invés de você usar o açafrão e um corante, para você deixar aquela cor amarela característica, a gente usa a tinta da lula, exatamente. Então, essa é a grande diferença, você usar a tinta da lula para deixar ela com essa cor diferente. Olha que coisa mais linda, lagostim, que é uma coisa absurdamente maravilhosa, mexilhão eu amo também. É mexilhão, uma delícia. Olha que descascado, então, como tudo isso agora em cinco minutos. Que cinco? Um minuto e meio, já acabo com tudo isso. Bom, e eu estou vendo ali uma coisa que eu tenho paixão. Esta é a maior briga que existe, essa sobremesa é a maior briga que existe entre os franceses e os espanhóis. Sim. Porque o francês chama de creme brûlée. O creme brûlée, na verdade, é essa mesma sobremesa que está aí, porém, é a crema catalana, que eles falam, não, os espanhóis falam, os franceses roubaram a receita da gente. Tem uma pequena diferença, mas eu gosto muito de creme brûlée. É uma catalana, muito. E vai ser a nossa sobremesa. Uma sobremesa, bem característica da Catalunha. Em homenagem. Ai, ai, ai. Fábio, muito obrigado por ter vindo por enquanto, né? Que você vai ficar com a gente aqui bastante tempo. O Fábio Benedetti assina o cardápio e ele é o proprietário do restaurante Paellas Pepe. Puxa vida, esse senhor deve ser um lugar maravilhoso, Paellas Pepe. Fica lá na Bom Pastor, né? Bom Pastor, no Ipiranga. Bom Pastor, 1660 no Ipiranga. O telefone dele é 3798 7616. 3798 7616. Perfeito. Obrigado, querido, por enquanto. A gente já volta já. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.